Olá amigos, muito bom dia a todos, estamos no ar com mais uma edição do AgroLink News, manhã de segunda-feira, hoje dia 28 de junho de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e no programa de hoje nós vamos repercutir os números do plano safra que foi lançado pelo governo federal, vamos falar ainda sobre os campeões de produtividade, trazer as cotações do mercado e muito mais. O AgroLink News tem o apoio de Singenta, empresa que é líder no mercado mundial, a multinacional, atenção, está apresentando um novo produto, chegou o Minecto Pro, o seu controle único para diversas pragas e com a força da Singenta nós vamos adiante trazendo aqui as manchetes do portal AgroLink, o governo está debatendo novas regras para os embarques com os exportadores de café e essa decisão do Planalto visa acompanhar mais de perto as embarcações do grão para trazer maior segurança. No mercado internacional está aumentando o valor das exportações de agroquímicos por parte da China, os químicos aumentaram em valor e também em quantidade. E o setor produtivo também está avaliando o seguro disponível para a pecuária de leite e também de corte. A CNA participou de uma reunião virtual para debater o chamado Projeto Monitor do Seguro Rural 2021. Também há notícia no AgroLink que a evolução dos preços do frango e do suíno permanece muito abaixo da registrada pelo BOI. A análise dos preços foi feita no primeiro semestre deste ano. E na cadeia da cana, o evento vai discutir os impactos climáticos na safra brasileira. Tema central do encontro é o clima nas principais áreas produtoras de cana-de-açúcar no país. Todas essas notícias estão lá, por isso eu convido a todos a acessarem agrolink.com.br. A gente aproveita para reforçar que o AgroLink está promovendo a 18ª edição do Agrimarque Brasil. O evento, que é um dos mais importantes do agronegócio brasileiro, vai tratar sobre os impactos das transformações digitais e ambientais neste novo agro brasileiro, nesta nova agricultura 4.0. Em parceria com o Instituto de Educação do Agronegócio, com o apoio da John Deere, o nosso portal vai trazer especialistas renomados e com profundo conhecimento do setor em âmbito nacional e também internacional. Então, para acompanhar tudo isso, basta se inscrever acessando o nosso site agrolink.com.br. Então, não perca tempo, se inscreva e acompanhe de perto a edição 2021 do Agrimarque Brasil. E nós abrimos aqui o programa de hoje, trazendo informações relativas ainda ao plano safra, que foi anunciado agora na semana passada pelo governo federal este plano. Ele visa ampliar os recursos também, olha só, destinados para a agricultura sustentável. E quem nos conta estes detalhes é a repórter do Agrolink, Aline Merladetti. Muito bom dia, Aline. Bom dia, Lucas. Lançado na semana passada, o plano safra 2021-2022 prevê aumentar o volume de recursos para a agricultura sustentável. Através dos programas ABC, Inova Agro e Proirriga, o governo federal acredita que conseguirá aumentar a sustentabilidade no campo. O que será feito através de práticas conservacionistas de uso, manejo e proteção dos recursos naturais e agricultura irrigada. Para o ABC, principal linha de financiamento de técnicas sustentáveis, o aumento de recursos foi mais de 100%. Serão destinados mais de R$ 5 bilhões, com taxas entre 5,5% e 7% ao ano. Também serão liberados R$ 20 milhões para projetos coletivos de geração de energia a partir de biogás e biometano. Já o Proirriga, que financia a agricultura irrigada, terá um orçamento de R$ 1,35 bilhão, com juros anuais de 7,5% ao ano. O Inova Agro vai receber R$ 2,6 bilhões para financiar inovações tecnológicas nas propriedades rurais. Os juros desta linha de financiamento serão de 7% ao ano. No total, o Plano Safra terá mais de R$ 251 bilhões para financiar a agricultura brasileira na próxima safra. Rivas. Obrigado pelas informações direto do AgroLink, a linha trazendo dados a respeito ainda sobre o Plano Safra. E ainda recentemente também foram anunciados os vencedores do Desafio de Máxima Produtividade da Soja do Comitê Estratégico Brasil. E o melhor desempenho foi alcançado por Cal Mila, do condomínio Mila Fazenda Fundo Grande, na cidade de Pinhão, no estado do Paraná. A atenção, os produtores, olha só, passaram das 129 sacas por hectare. E a cultivar utilizada no plantio foi a Zeus da Bras Max, que tem um ciclo de 143 dias. O gerente da empresa, Kleber Santos, ele afirmou que esta premiação é um grande reconhecimento das técnicas utilizadas e empregadas pela empresa no campo. Além do manejo que o agricultor usou na lavoura dele, a escolha da cultivar é um ponto fundamental. Porque vale lembrar que o potencial produtivo é definido pela genética. E por isso é tão importante você escolher uma cultivar adaptada, uma cultivar que vá expressar o máximo potencial produtivo na região, nas condições em que ela for implementada. Lembrando que cada cultivar ela responde a uma melhor época de plantio, a uma melhor população. Isso tudo é um pacote tecnológico que o obtentor, quando coloca um material no mercado, ele entrega para o agricultor. Todo esse pacote tecnológico vem junto com a variedade quando ela vem para o mercado. E isso tudo é um ponto, esses todos são pontos chaves e fundamentais que vão levar o sucesso da lavoura ao agricultor. E o gerente da Brasmax, Kleber Santos, ele ainda destacou a importância do prêmio para a equipe envolvida em todas as pesquisas que foram realizadas. Para nós da Brasmax é uma imensa satisfação poder fazer parte disso. Poder ser campeão do principal concurso de produtividade do Brasil junto com os agricultores brasileiros. Isso mostra o comprometimento que a Brasmax tem em levar cultivares com alto teto produtivo e que atendam as necessidades regionais desses agricultores. E isso é fruto de todo o investimento que nós fazemos em pesquisa e desenvolvimento, somado ao trabalho em que todas as equipes técnicas fazem a campo para levar todas essas recomendações, todo esse pacote tecnológico até a lavoura dos agricultores brasileiros. Esse é o gerente de marcas da Brasmax, Kleber Santos, empresa que produziu a cultivar de soja vencedora no quesito produtividade. Parabéns aí aos campeões. A gente segue em frente porque a Imater de Minas Gerais está atenta com relação ao preço no custeio rural. No primeiro semestre deste ano, a inadimplência esteve abaixo de 2%. Mais detalhes na reportagem de Miriam Fernandes. No primeiro semestre deste ano, a inadimplência no crédito rural ficou abaixo de 2% nas operações de custeio contratadas por meio da Imater de Minas Gerais pelo sistema de correspondente agropecuário do Banco do Brasil, o Coban. Pelo sistema Coban, em parceria com o Banco do Brasil, os produtores rurais podem solicitar o crédito rural diretamente nos escritórios da Imater de Minas, que tem unidades em mais de 90% do Estado. Os técnicos da empresa, além de indicarem a linha de crédito mais adequada para cada caso, ainda elaboram os projetos necessários para a liberação do financiamento e orientam sobre toda a documentação exigida. Assim, os produtores só precisam ir à agência bancária para assinar o contrato. Para o coordenador de crédito rural da Imater MG, José Henrique Barbosa, o Plano Safra 2021-2022, que ampliou em 19% os recursos para o Programa Nacional da Agricultura Familiar, o Pronaf, atende o aumento da demanda por crédito neste segmento. Neste próximo ano, Safra, serão destinados R$ 39,34 bilhões para o financiamento do Pronaf. Então, o governo federal, vendo que a demanda, principalmente no investimento do Pronaf, ela cresceu bastante e o recurso ofertado não estava sendo suficiente, fez esse aporte de mais de 19%, de forma que os produtores consigam contratar suas operações com tranquilidade. De acordo com o coordenador de crédito rural da Imater MG, tradicionalmente, o Pronaf tem muita demanda por recursos para investimento, pois muitas vezes os agricultores familiares ainda estão estruturando suas propriedades, fazendo melhorias no processo produtivo. E o bom momento do agronegócio, com remuneração atraente, tem estimulado ainda mais a procura por financiamento. Apesar do aumento nas taxas de juros, que no plano Safra 2021-2022 ficarão entre 3% e 4,5% para o Pronaf, não deve haver impacto significativo no custo dos produtores, pois as taxas ainda estão bem abaixo das praticadas para outras formas de crédito. E a ampliação do valor da renda bruta para enquadramento no Pronaf, de R$ 415 mil para R$ 500 mil, deve aumentar o público atendido pelas linhas de crédito do programa. O plano Safra 2021-2022, anunciado pelo Ministério da Agricultura na última quarta-feira, 23 de junho, estimula a sustentabilidade ambiental, pois abre a possibilidade de crédito para sistemas agroflorestais e para a construção de unidades de produção de bioinsumos e biofertilizantes. Outra novidade é o financiamento de atividade de turismo rural por agricultores familiares, além da construção de armazéns nas propriedades. Eu sou Miriam Fernandes, jornalista da EMATER de Minas Gerais. Obrigado pelas informações. A gente segue em frente com a reportagem. Vamos agora até o estado do Mato Grosso, onde os pilotos de aviação agrícola, eles, olha só, foram treinados para combater incêndios florestais. Esta boa notícia que vem do estado do Mato Grosso, a gente amplia agora com Elisete Mengate. Durante dois dias, 80 pilotos de Mato Grosso que atuam na pulverização aérea das lavouras estão sendo treinados para ajudarem nas ações de combate aos incêndios florestais, caso seja necessário. Este é o segundo encontro de operações aéreas no combate aos incêndios florestais realizado pelo estado. A secretária de Meio Ambiente, Maurem Lazarete, disse que Mato Grosso busca dar respostas rápidas e eficientes nos períodos mais críticos das queimadas. O compromisso do governo do estado na gestão é de ampliar as medidas preventivas, ser mais eficiente nas ações de combate, somar esforços com o setor privado e também com o setor público para que nós não tenhamos o mesmo cenário do ano de 2020. Temos confiança de que essa capacitação é um importante passo para que nós possamos, a partir de 1º de julho, onde o período proibitivo se inicia, ter uma resposta eficaz no início dos eventos e evitar que ocorram grandes incêndios florestais no estado de Mato Grosso. O curso de capacitação para os pilotos tem duração de dois dias e é mais uma ação do governo desenvolvido em parceria com entidades do setor produtivo rural, como o sistema Famato Senar, a ProSoja e empresas. Reportagem Elisete Mengate. E com essas informações, o AgroLink News vai ficando por aqui, mas antes, vamos trazer aqui os números da soja. Última semana do mês, se a cotação da oleagenosa saca de 60 quilos, abre a semana, segunda-feira sendo negociada a R$ 145,00 em Cascavel, no Paraná, R$ 140,50 em Rio Verde, no estado de Goiás. Já em Pedro Afonso, no Tocantins, mais baixa, a cotação da soja R$ 134,00 em contrapartida em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso, R$ 144,00 cravados. Este é o indicador da soja nesta segunda-feira. Com essas informações, agora sim, nós vamos ficando por aqui e amanhã nós temos um novo encontro marcado. Até lá, tchau!